Neste episódio de Elden Ring, eu poderia fazer mais Montanha dos Gigantes, mas quer saber? Vamos para a Fortaleza das Sombras logo de uma vez. Vamos fazer esse lugar logo, vamos fechar essa ferida, porque esse lugar é confuso, isso é verdade. É hilário que eu não tenha ativado essa graça aqui, mas olha... Como eu não havia dito antes, eu estava confuso por onde chegar para alcançar aqui e alcançar aqui. E quer saber? Uma maneira garantida de eu descobrir como fazer tudo isso é simplesmente, sei lá, ir para cá, sair explorando, sair andando, sair correndo. A gente vai poder testar a nossa capacidade de fazer inimigos sangrarem utilizando algo que absolutamente não deveria fazer ninguém sangrar por não ser afiado, mas tudo bem. Bom, tecnicamente, se você destruir... ok. Quem ataca primeiro? Quer saber? Sabe o que é algo que eu deveria fazer? Não ficar parado feito um jumento. Oh, aquilo acabou com ele. Isso foi realmente bom e legal. Ok. Serbo festivo. Ok, quer saber? Oh, olha só esse cara, ele estava tentando me emboscar. Bom, ele não conseguiu, pobre coitado, mas... Ah, deixa eu ver aqui no inventário. Concedendo aos usuários vestígios de runas em ataques certeiros. Oh! Isso parece realmente inútil, mas tudo bem. Surpresa! Isso é a melhor cinza de guerra para o que está acontecendo aqui. Sem dúvida alguma, especialmente com aqueles ataques ali, feliz aniversário, etc. Ok. Eu sei o que fazer aqui, e a primeira coisa que eu vou fazer é simplesmente seguir em frente por aqui. Muito cuidado, tem duas pessoas ali. Ok. Vamos lá. Feliz aniversário! Feliz aniversário para você também! Feliz aniversário para você também! Ok. Quer saber? Isso faz um pouquinho menos de dano. Eu acho que isso ia fazer 100% do dano que eu... O suficiente para matar aquele inimigo. Se eu estivesse ainda com... Pesado na infusão. E por não estar... Ok, isso é meio incrível. A garra de leão faz mais dano do que um ataque crítico. Uh, fascinante. Mas é, eu quero acabar com todo mundo aqui. Simplesmente eliminar as chances de ser derrubado. Então, sigo em frente. Alguém está tentando... Oh! Olá! Como vai você neste maravilhoso dia? Mal! Muito mal! Tendo um dia realmente terrível. Honestamente, na Terra da Sombra sequer existe dia e noite. Sim existe, porque eu sei que... A lua aparece de vez em quando. Honestamente, isso é um pouquinho esquisito, mas tudo bem. Deixa eu simplesmente fazer isso aqui. Ah, isso é tão eficaz! Mesmo com uma arma tão curta, isso aqui é tão eficaz. Ah, isso aqui está combinando perfeitamente. Estou enfrentando um monte de inimigos com armadura. Aqui está tudo dando certo. E eu estou recuperando aos pouquinhos... Ai, foto dourado. Aos pouquinhos, o meu FP. Só para deixar tudo mais perfeito ainda. Ok, o motivo de eu chegar até aqui, então, da meia volta, é que, basicamente, aquela porta é o que a gente vai abrir se a gente descer por aqui. Essencialmente, você vai descendo por aqui até chegar aqui, onde tem aquele cara. E, ok, tem mais dois ali. Ok, e assim você vai acordar aqui. Vem pra cá! Junte-se a nós, todos nós, todos nós, lá no Baile Anual, onde os Seios também fazem festival. Que, definitivamente, eu acho que seria uma boa descrição do festival de Dominula, agora que eu estou pensando. Mas, ok, vamos fazer um gostoso. Espera aí, pote de água benta. E, ah, vamos utilizar isso aqui. A gente está na Terra das Sombras, afinal. Ok. Vamos ver qual vai ser o resultado. 344! Que decepcionante! Eu esperava mais. Oh, pra falar a verdade, faz sentido. Afinal, ó, qual é? Meu! Isso é um ataque mais perigoso do que parece. E eles não estão fazendo pouco dano, não. Eles não estão fazendo pouco dano. Ok, tudo bem, paciência. Eu tive um plano, ele não funcionou. E você não está olhando pra mim. Que conveniente. Ok, carrega um R2. Ok, isso é melhor do que simplesmente utilizar a garra de leão de novo. Bom, muito bom. Bom, muito bom. Isso é o que é ideal. Simplesmente, não deixe ninguém ter a menor oportunidade. Que assim você sobrevive. Ok. Vamos seguir por aqui. Tem esse cara... Pera aí! Oh, isso aqui simplesmente acaba me levando até o início. O que eu tenho que fazer é simplesmente saltar pela janela. O que não parece algo seguro de se fazer, mas é o que a gente tem que fazer. Honestamente, a fortaleza das sombras não é exatamente o que eu queria explorar aqui. Pra ser perfeitamente honesto, mas é o que eu vou explorar. É esse mesmo caminho. Eu me lembrava de ter... Não, não, não. Tenho que saltar por essa janela. Porque assim eu não sou imediatamente atacado por um cavaleiro. Ok, vamos com calma aqui. Ali está ele. Olhando na direção completamente errada. Pobre coitado! Ele não suspeita de nada! E ele não suspeitou de nada, realmente. Ok, eu acho que... Ok. A pancada extra ali foi que causou aquele esguicho de sangue que indicou hemorragia. Ah, deixa eu testar alguma coisa aqui. Tipo, essa turma inteira assombreada. Quanto de dano eles levam? 344 de novo! Ok, quero saber. Isso aqui é absolutamente ridículo. Eu vou simplesmente desperdiçar tudo isso. Porque como o dano é baixo, eu vou simplesmente fazer potes de fogo. Eles são melhores. Eu estou cheio de força. Potes de fogo são melhores. Quero saber, potes de dormir também são melhores. Mas tudo bem. Ok, tenho mais três. Então, vou ser aqui. E um! E dois! E três! Ah, não! Uma daquelas pancadas, eu acho que foi direto na cabeça. Ataque crítico completamente. O que... É comédia, certamente. Ok, não se incomodem com a surra que eu estou dando para vocês aqui. Eu só estou... Só estou atrás de... Atrás de runas para ganhar níveis, etc. Ah, eu acho que ninguém se incomoda com isso. Talismã ofertado pelo Lorde. Aumento equilíbrio. Inútil! A gente somos inútil! Extremamente inútil! Inútil de uma maneira que chega a ofender todos. Eu não me lembro. Isso aqui é um caminho real ou... Ok, tem um elevador aqui. Isto não é um elevador de maneira alguma. E se eu descer ali, isso só me leva ao início. Correto? Pedra de Forja 8. Eu não estava precisando delas. Acredito que sim. Mas é, não. Como vocês viram, eu fui levado de volta ao início. Espera um momento. Eu acho que... Espera aí. Sério mesmo que eu acabei ignorando um segmento inteiro aqui? Ou você precisa dar um loop? E eu ignorei essa porta completamente. Fácil de se fazer nesses jogos, ok? Tem alguém aqui? Com certeza. Ok. Bom. Uh! De uma só vez. Ok, você tem... Uma panqueca. Ok. Adeus. Oh! Isso não foi ideal. Mas... Ah! Não adianta ele sempre... O cara segurou a R2. O cara ousou segurar a R2 ali quando eu tenho uma arma mais rápida do que ele. Ahn... Quer saber? Eu gosto de quando inimigos em jogos cometem erros que o jogador cometeria naturalmente. Porque a vantagem é para a gente naturalmente. Ok, bom. Isso é uma volta, sem dúvida alguma. Mas, olha, essa parte aqui da Fortaleza das Sombras, a princípio, eu posso simplesmente cair aqui. Ok. Essa parte é bem curta, se eu não me engano. E logo, logo a gente vai acabar lá no Salão de Espécimes. Mas, para ser perfeitamente honesto, eu não me lembro. O que acontece é que tanto o Salão de Espécimes como a Fortaleza das Sombras são duas zonas que estão meio que diretamente interligadas. Então, eu fico meio que... Sobre... Eu não sei como prosseguir. Mas, tudo bem. Ahn... Do que o tipo de coisa que você costuma coletar no jogo normalmente. Oh! Guerreiros vulgares? Honestamente, eu esperava pior. Eu esperava muito pior. Tipo, eles são irritantes. Eles são vulgares. Eles são inconvenientes. Mas, eles também podem ser facilmente derrotados. Ok. Sinto que essa arquitetura aqui é de alguma maneira reutilizada. Ok, eu lembro daquele cavalo. Yeah, yeah, yeah. Se eu descer aqui, eu vou fazer um atalho. Ok, vamos lá. Você é o primeiro. Você venceu. Você não vai, de maneira alguma, participar do novo filme da Branca de Neve. Honestamente, pra falar a verdade, você teria que ter uma cabeça enorme e imensa pra ser um dos anões do desenho. Mas, tudo bem. Isso não iria dar certo de maneira alguma. Eles são pequenos demais. Tipo, meio que absurdamente. Você teria que ter... Os anões tem mais uma... Proporcionalidade parecida com... Eu odeio o que eu estou dizendo, mas com personagens de Sonic. E isso traz uma imagem mental realmente horrível. Mas, ao mesmo tempo, sei lá, isso faz eu pensar que não ficaria fora de lugar, tipo, nas edições mais antigas do Jibinashi ter uma adaptação do... Da Branca de Neve e Sete Anões com personagens de Sonic. Coloque, sei lá, Maria Robotnik como Branca de Neve. Isso parece absurdo, mas lembre-se, teve literalmente uma adaptação insana de Sailor Moon num dos Jibis enquanto eles não sabiam exatamente o que fazer. Então, eu sei o que eu estou dizendo. Como eu disse, não seria tão estranho comparado ao tipo de coisa que a gente viu ali, sem dúvida alguma. Mas, observe isto. Isto é uma escada. Isso é uma escada extremamente fácil de ser ignorada. E, pois é, isso leva a gente para todo um caminho extenso que é só uma escada. Uma escada completamente camuflada. E eu tive que procurar na internet para descobrir isso e realmente seguir adiante com os meus planos mirabolantes de sucesso. Ok, mas, bom, agora a gente sabe disso. Aqui a gente captura a pintura Domínio de Dragões. É realmente incrível. E, é, eu ter utilizado aquelas algemas, se eu não me engano, acabou fazendo eu abrir uma janela. Oh, yeah, sim, com certeza. Agora a gente entra em mais um caixão. Mas, é, abrir uma parede ilusória que existia aqui, porque, tipo, não basta só você abrir um caminho alternativo. Tem que ter uma complexidade adicional acima disso, porque é claro que tem que ter uma complexidade adicional. Mas, enfim... Pois é, aqui estamos nós. Mais um lugar de caixões, etc, etc. Vamos pular. E, com isso, nós ficamos aqui embaixo, que absolutamente não é a área que eu quero explorar agora. Ah, ok, quer saber? Tanto faz se isso aqui é ou não é a área que eu quero explorar. O importante é que tem uma zona aqui que pode ser explorada. Tem mais gigantes para a gente lutar contra. É, realmente, um negócio extremamente crível, para falar a verdade. Deixa eu, rapidamente, voltar para cá, porque eu quero, talvez, dar uma melhorada em algumas armas que eu tenho aqui. Ok, dá um help aqui. Eu acho que agora eu posso, finalmente, acabar fortalecendo ao máximo. Peraí. Armas que precisam ser fortalecidas. Uh! Martelo foge escrito pode ser melhorado. Isso aqui é grande. Isso é tremendo. Mas... Primeiro, eu vou melhorar você aqui. Não foi o suficiente para elevar o máximo, mas tudo bem. Eu sinto muito o grande martelo foge escrito. Eu realmente queria ter melhorado ele, mas ele vai ficar dormindo por mais um pouco de tempo. É trágico, mas é verdade. A praça do portão principal é o lugar no qual eu quero estar. Ok. De volta neste lugar. Ah, eu realmente preferiria se eu não tivesse que lutar contra a turminha do barulho aqui. Mas vamos lá. Ok, será que eu consigo não levar... Não! Eu não consigo derrotar todo mundo sem levar uma única pancada. A decepção é profunda, mas ela é real. Ok, vamos ver. Clava contra Cavaleiro de Fogo. Quem vence? A luta da década. Yahoo! Oh! Ok, você precisa de levar duas garras de leão. Notável. Ok. R2, então já era. Ah, isso foi uma surra. Tipo, esses cavaleiros aqui podem absolutamente te matar se você der a oportunidade de eles te matarem. Tipo, vocês viram ali o jeito que ele se recuperou ali simplesmente depois de levar uma garra de leão completamente na cara, pancada direta, simplesmente com o Hyper Armor ali. E aquilo foi realmente absurdo. E com isso, nós estamos de volta no armazém de espécime. Que é provavelmente a zona mais confusa da DLC inteira. Como disseram nos comentários, é realmente difícil se guiar pelo mapa e saber onde seguir aqui. Mas tipo, é por isso que esse lugar é tão divertido. É por causa disso. E quer saber, vamos começar aqui por debaixo, porque eu acho que isso é... Bom, é uma das maneiras de você seguir por aqui. Isso não pode ser negado. Mas, basicamente, da primeira vez que eu fiz essa zona, Eu fiz a partir do outro caminho pela zona inundada. E eu quero saber exatamente como você faria se você casualmente entrasse pela porta da frente. E eu estou escalando isso aqui para pegar aquele item. Ok, qual é? Eu sei que eu posso coletar esse item. Ei, olha só. Isso foi bem mais simples do que eu imaginei que seria, para ser perfeitamente honesto. Peraí, sério? Dá para eu subir ali a partir daqui? Eu acho que isso é, tipo, meio que tremendo em termos de progresso. Simplesmente você casualmente poder subir aqui em cima. Mas, não sei. Vamos agora casualmente progredir com cuidado. Eu deveria realmente atacar... Oh! Qual é? Eu simplesmente escutei... Mas, hein? Eu simplesmente escutei fogo e eu estava todo preparado para ficar meio que... Uh-oh! Eu sei o que esse fogo significa. Esse fogo significa problemas. Ok, aqui não é a direção que eu quero, porque está me levando para lá, etc. Ruínas de Raul, parte de cima. Não é o lugar que eu quero neste momento. Eu admiro... Que esse seja o caminho, mas não tem literalmente nada que me interessa ali, neste exato momento. Portanto, vamos prosseguir para cá novamente. Mas, eu pensei que aquele fosse um cavaleiro de fogo, era muito menos. Ok, só porque o ataque de fogo deles não é o ataque mais poderoso que poderia ser, não significa que eu devo negligenciá-los. Olá! Meu, tem tantos inimigos neste lugar. Simplesmente parar e dar uma clavada em todo mundo aqui, é definitivamente uma coisa que vai resultar contigo conseguindo muitas e muitas runas. Muito mais do que você poderia acreditar a princípio, mas... Ah, e é, beleza. Eu já limpei essa parte. Vamos prosseguir, mas um andar para cima... Parabéns, você passou para o próximo act. Honestamente... Alguém pode pensar que... Sei lá, mentalmente subdividir esse lugar aqui em act é uma coisa... que poderia fazer sentido e ajudar a explorar o lugar, mas agora que eu tô pensando, não. Isso eu acho que só causaria caos e confusão mental, mas eu não vou me preocupar com isso. Ok, qual é desse lugar? Esse lugar é onde o Ansbach está, portanto eu vou deixar ele em paz, vou ter que olhar o wiki e ver as quests e me lembrar exatamente o que fazer antes de eu falar com o Ansbach, porque é tão absurdamente fácil você quebrar a sidequest dele. E não só a sidequest dele, outros dependem dessa sidequest de uma maneira que é certamente uma coisa, tipo, fazer um vídeo tutorial de como conseguir tudo aqui deve ser algo tão confuso. Ok, tem um cavaleiro de fogo ali. Ah, peraí, se eu ficar lentamente aqui... Oh, 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 oh! Yahoo! Ok. Se ele não reagir, significa que eu posso fazer a mesma coisa de sempre. Oh, você sobreviveu, mesmo depois daquela hemorragia? Uau, impressionante. Pedra... Oh, cinco pedras de Forja 8. Uh... Oh, 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 isso é tremendo? Até consigo a adaga dos Cavaleiros de Fogo? Que, apesar de ser chamada de uma adaga, não é uma adaga. Ok, agora nós chegamos numa parte que deixa tudo confuso, simplesmente tão completamente confuso. Você pode pensar que isso é um lugar simples, mas não, não é. Ah, não, eu fui visto. Mas como? Ok, deixa eu... Isso não é bom. Isso não é bom. Olha. Eu sou simplesmente sendo um idiota que está jogando feito um idiota. Ok, bebe mais uma vez. Ei, vem cá. Cai dentro. Camarada. É, eu sei, você está zoneando, mas eu estou atrás desse pilar, portanto eu estou vencendo. Ahn... Quer saber? O grande truque. Oh! Saí correndo não funcionou. Quer saber? Tão que faz. Consigo te atordoar mesmo assim. Eu tenho que simplesmente seguir de uma maneira mais agressiva. prosseguir de uma maneira mais agressiva é o que eu tenho que fazer aqui e eu aprendi isso com certeza. Pedras de Forja 6. Eu não estava precisando de pedras de Forja 6 para uma arma específica. Eu acho que eu estava, portanto, grande eu ter conseguido isso. A propósito, vou prestar muita atenção nas paredes externas desse lugar. É muito importante prestar atenção nas paredes externas do lugar. Caso contrário, você vai acabar confuso negativamente. Ok, tem uma renca de gente que veio aqui atrás de mim. Sai pra lá. Peraí. Ahn... Deixa eu dar uma olhada. Tipo, isso aqui é absolutamente excelente, mas... Ahn... Espada grande de Ordoviz mais 10. É, tá no máximo aqui. Eu continuo surpreso que isso é carga pesada. Ok, vamos utilizar esta armadura. E vamos retornar a essa arma aqui porque... Ah, tipo, tem tantos caras das sombras aqui que são fracos contra esse tipo de dano que, tipo, seria a coisa mais errada do mundo continuar com o que eu estava fazendo. Isso, sei lá, parece mais coisa que eu deveria reservar para a zona dos gigantes do que tudo. É, eu não sei. A verdade é que nada sei. Ahn... Como chegar ali... Peraí, peraí, peraí. Deixa eu tentar algo épico. Não há nada de épico nisso. Isso só me levou para lugar algum. Porque eu pensei que isso seria uma boa ideia. É um mistério para todos. Meu, para vocês perceberam a... A curvatura exagerada que aconteceu ali quando eu estava subindo as escadas e virei a câmera, tipo, parecia quando você aperta L ou R para fazer uma curva mais acentuada em Sonic R. O que é um pouquinho absurdo. Eu estou tão perdido sobre onde eu estou. A propósito... Uau, como é fácil se perder aqui. Como é fácil se perder. Ok, eu me lembro desse camarada. E aqui nós temos as escadas e tudo está novamente orientado. Ok, se eu simplesmente seguir em linha reta por ali, eu vou acabar em absolutamente lugar algum. Então vamos seguir para cá. Ok, essas foram as escadas que eu tomei. Certo, certo. Tudo certo. Ok, por alguns instantes eu pensei que eu estava ouvindo clãs extra ali. Mas não era o caso. Ok, aqui as coisas começam a ficar um pouquinho mais confusas, se eu não me engano. Vamos olhar. Ok. Cavaleiro de fogo ali. Vamos acabar com o cavaleiro de fogo primeiro. Ah, vórtice de ônibus! Bom! Então isso! Isso! E mais isso! Ok, não. Mais uma corrida para trás. Ok, eu sinto muito. Ah, eu me arrependo. Eu peço perdão. Seu trouxa! Você caiu! Ah! Uou! Isso foi feio pra caramba. Hum. Ok, eu tenho que repensar a minha estratégia. Tipo, eu me lembro de ter acabado com esses caras tranquilamente da última vez. Eu acho que eu tinha que ser mais agressivo e não ser tão agressivo quando eu poderia ter sido... Ah, causou erros. Dá pra eu chegar até o topo aqui. Bom, mais do que isso. Ganha alguma coisa? Acredito que não. Eu teria visto um brilho ali indicando... Ha-ha! Eu sou um item! Se esse fosse o caso. Mas tudo bem. Ah! É. Posso ir pra lá. Posso me adentrar aqui. Mas acredito que me adentrar aqui não vai dar muitos resultados. Correto? Ok. Quer saber? Primeiro. Adeus pra você. Adeus pra você. Adeus pra você também. Oh! Você acordou. Ok. Vamos lá. Uh! Bela parada, camarada. Vótese de Ordoviz, no entanto. Ok. Ele foi bem atordoado ali, mas... Uou! Ok. Belo ataque. Me impressionou bastante, mas... É. Maravilha. Consegui derrotá-lo sem levar muito dano. Uma vitória decisiva. Agora voltando pra cá. Não devia ter escadas aqui pra eu subir. Eu acredito que escadas deveriam... Não! Pra falar a verdade, eu sei exatamente qual é o progresso que deve acontecer aqui. Eu acho que o que realmente acabou ocorrendo aqui é que eu cheguei num beco sem saída. Não é verdade de maneira alguma, agora que eu tô pensando. Porque o que acontece aqui é que você leva uma emboscada desses Pikmin. Ok. Vem pra cá. Corrida. Tem um cara ali também. Mais um Pikmin. Opa! Tem mais algum? Tem mais alguém? A resposta é sim. Ok. Isso... Pra falar a verdade, leva a gente pra aqueles males que estavam me atacando com fogo. Perfeito! Vingança! Mas, ah... E esse lugar? Bom lugar pra você farmar runas. Novamente, provavelmente continua não sendo melhor como a zona dos albináuricos de sangue. Mas chega razoavelmente perto. Oh, peraí. Vórtice de ônibus! Completamente carregado! Atordoou aquele inimigo e eu nem sei como. Oh, isso foi bom! Aquilo foi realmente bom. Saber que aquilo foi bom, foi bom. Bom, shibon, shibon, bom, bom, bom. Por que eu tô fazendo tanta referência à música nesse episódio? Boa pergunta. Mas, enfim. O que muitos não percebem é que você pode simplesmente subir aqui sobre este cara gigante empalhado. Não perguntem por que tem um cara gigante empalhado. Simplesmente é uma realidade que tem um cara gigante empalhado. Mas é assim que você alcança esta fogueira. Esta fogueira que tem um fragmento de um brárvore. E tem a mensagem da cruz do armazém, que acredito que é importantíssimo. E aqui o Mikla abandonou o seu braço destro. Ok. Acredito que tendo chegado a este resultado... Ok, isso não é muito importante, mas tudo bem. Tendo chegado a este resultado, eu acho que eu posso dar uma volta até o princípio desta zona e seguir por um outro caminho. Mas eu vou continuar insistindo por aqui. Porque eu sinto que permanece sendo algo saudável. Mas, é. A coisa sobre este lugar aqui é que... Ou dá para eu chegar aqui através de um caminho alternativo, agora que eu tô pensando. Quer saber? Armazém parte de trás. Vamos rebobinar o tempo e vamos progredir diferentemente aqui. Simplesmente seguindo nesta direção. Proposta, você pode simplesmente cair aqui se você quiser seguir pelo caminho normal antes de tudo. Ok. Vamos ver se eu consigo... Ok, ninguém vai olhar para mim. Pimba! Oh, uau! O resultado foi tremendo aqui. Agora deixa eu preparar o R2 e pronto. De todas as coisas que eu poderia ter feito ali, eu provavelmente acabei fazendo a pior. Mas, tudo bem. Meu, levei mais dano daqueles caras do que do resto. Olha o propósito. Esse escudo cariano aqui é uma classe nova de armas, que é um escudo que você pode utilizar para atacar. Que antes era super excelente, porque estava bugado, mas aí foi nerfado e se tornou bem menos excelente e um pouquinho frustrante. Mas, paciência. Ok. Seria interessante se desse para você simplesmente saltar ele para baixo e chegar aqui num caminho alternativo, mas não é possível. Como vocês podem ver, isso faz você subir bastante... Olá! Hello! Bonk! Aquilo foi engraçado. Provavelmente seria mais engraçado um backstab ali, mas... Vamos deixar de lado num momento. Ok. Ainda preste bastante atenção nas paredes laterais. Estou paranoico, inclusive, com as paredes laterais, mas... Da primeira vez que eu joguei a DLC, eu fui por aqui primeiro. E olha, vamos simplesmente dizer que os resultados foram menos que ideais. Eu fiquei morrendo diversas vezes e ignorando graças específicas que eu realmente não deveria. O que você está fazendo? O cara simplesmente andando ali da maneira mais ridícula. Sem reagir aos obstáculos diante de si. Bom, todo mundo já sabe que o povo aqui não está bem, não está legal. Mas, tipo, mesmo assim, esfregando a cara nos livros desse jeito... Tipo, não é assim que se aprende. Você não fisicamente esfrega a cara nos livros desse jeito. Tipo, eu entendo se você gosta do cheiro de papel novo ou de papel velho, mas... Mesmo assim. Mesmo assim. A propósito, eu preciso apontar aqui para todos algo. Da primeira vez que eu joguei, eu não tinha visto esse buraco na parede. Esse buraco na parede é um buraco na parede de progresso que te leva à frente e faz muita diferença. E a partir daqui, você pode cair ali embaixo. Oh, e aqui embaixo é um lugar que você não pode acessar normalmente. Ah, eu pensei que eu já tivesse chegado ali, mas não. Definitivamente não é o caso. Eu também pensei que eu tivesse acesso a alguma alavanca aqui. Que eu tivesse ignorado. É, não era para ter uma alavanca aqui. Não, eu estou pensando sobre algum outro lugar. A propósito, espere um momento. Dá para eu... Ok, eu posso saltar para lá, se eu quiser. Mas, ao mesmo tempo, isso parece uma ideia estúpida. E é só uma teoria que eu não estou super interessado em pôr em prática aqui. Mas é, buraco na parede. Eu sei que ele é importante. Não me lembro completamente porquê. Eu sei que morcegos nos atacarão também. Este buraco nas paredes me leva para onde? Ok, a gente sobe. Por enquanto, sem mosquitos. Morcegos não são mosquitos. Mas morcegos, mosquitos, provavelmente seriam alguns dos piores inimigos de se encontrar em qualquer videogame. Ok, a partir daqui eu posso descer e seguir por ali sem problemas. Ok, bom. Isso é extremamente conveniente. Eu consigo ativar uma graça para eu me teleportar e eu nem preciso derrotar os inimigos ali de volta. Meu, do jeito que eu fracassei originalmente foi algo especial. Olha para cima! Quem mandou? Eu avisei! Ok. Aqui. Peraí. Primeiro vamos acabar com todo mundo. Depois eu falo sobre o significado deste lugar. Ok. Porque aqui você pode utilizar esta alavanca para dar uma girada e elevada em tudo aqui que nos dá uma maneira especial agora de seguir em frente. Isso só pode ser feito uma vez a propósito. E eu acho que fica permanentemente nesta posição para a gente escalar, etc, etc. Mas, é, vamos seguir em frente pelos caminhos normais aqui primeiro. Depois eu penso sobre outras possíveis esquisitices. Yeah! Ok. Esse lugar. Esse lugar aqui me deixou tão confuso de uma maneira espetacular. Vamos simplesmente dizer isso. Porque é verdade. A partir daqui eu posso descer... Oh, não. O fato de eu poder descer me preocupa. Isso também faz eu pensar que... Oh! Eu me lembro desse lugar porque ele me deixou tão confuso. Tipo... Não dá a impressão... De quem... Uou! De trás! Surpresa completamente do nada. Não era o que esperava. Eu acho que é certo. Com muito cuidado. Mas, é. Vocês ouviram a Freya falando aqui. Ela está um andar acima da gente. Mas parece que ela está aqui. É basicamente um... Negócio... Que, tipo... Acontece no momento errado... Ela falar ali. É super esquisito. E fez muitas pessoas acreditarem que, tipo... Esse cavaleiro de fogo era a Freya. O que não faria o menor sentido. Mas... Olha, vamos só dizer que... Houve muita confusão. Ok. A gente pode descer. E se eu não me engano, isso... Leva a gente para um... Isso aqui é um lugar novo? Isso aqui é um lugar que eu já explorei? Eu não me lembro! Esse lugar é tão confuso. Verticalidade é tão confusa. Olá, você... Sabe que eu estou aqui. Ok. Isso derrubou ele. Portanto, grande sucesso. Uau! Isso foi uma péssima imitação do... Som de pulo do Mario, mas... Está valendo. Acho que isso foi, tipo... Sei lá, um híbrido... Entre o som de pulo do Sonic e o Mario. O que... É bem terrível. Mas, é... Temos materiais de upgrade aqui... Realmente bons. Tipo, os cavaleiros... De fogo ali estão me dando materiais de qualidade. Eu acho que são drops aleatórios, então. Se você quiser farmar, você pode. E aqui você pode seguir em frente, etc, etc. Oh, tem tantas direções. Tantas direções e caminhos... Que eu poderia tomar aqui. É realmente absurdo. Ok. Vamos pegar essa pedra de forja e... Vamos deixar o caminho externo... Peraí, não. Vamos para o caminho externo aqui, porque, se eu não me engano, isso aqui não é um caminho. Olá, morcego. Como vai você? Como vão vocês? Eu deveria dizer. Ok. Estou esse forno e... Isso absolutamente é um caminho. Portanto, deixa eu... Voltar aqui... E acabar com esse Zé. Tantos caminhos diferentes. E é, não dá para descer mais a partir daqui. Então, tipo, basicamente pensei que essas escadas estavam unidas com as outras escadas que eu tinha visto antes, mas não. Elas não estão unidas. O que... Acredito que só deixa todo mundo bem mais confuso. E é, são duas partes tão parecidas da fase que é incrível. Mas, enfim, aqui tem uma graça que você pode utilizar para se teleportar e etc. E você pode falar com a Freya que está tendo problemas com leitura ali e etc. Ela está tentando descobrir o lore. E isso está meio que fazendo combustão acontecer no cérebro dela, que não foi exatamente feito para pensar tanto a pobre coitada. Mas, tudo bem, ao propósito aqui, você consegue este item. E eu acredito que agora está na hora de finalmente prosseguir por este caminho aqui. Que foi, inclusive, eu acho que o primeiro caminho que eu tomei só para causar mais confusão ainda para a minha mente. Mas, é, você simplesmente vai seguindo aqui por lugares que realmente parecem escorregadios e desconfortáveis. E um monte de iluminação ali atrapalhante. E nós encontramos uma estaca de marca aqui. Então, se a gente morrer, a gente pode voltar tranquilamente. Eu não tenho ideia se isso é um caminho bom ou não. Ou sequer se isso aqui é a melhor maneira de chegar aqui. Eu sinto que eu vou rapidamente me reunir com aquele caminho na parede. Não, eu não vou. Porque este é o caminho que leva a gente até o Messmer. Ok, o meu que é incrível que este é o caminho que te leva até o Messmer. Para ser perfeitamente honesto. Porque é um caminho tão bizarro e obtuso. Mas, é o caminho que você deve tomar. Enfim, conseguimos uma brasa. E ali é simplesmente a sala onde nós estávamos há pouco tempo. Ok? Só isso? Só isso. Cavaleiro, ali está, nos observando. Ah, quer saber? Vamos... Por que eu fiz isso? Porque foi um erro. Ok. Começando... Sendo empalado imediatamente. Bom, faz sentido que você tentaria me empalar estando... A frente da porta do empalador. Mas, tipo, mesmo assim. Ok? Manda mais um. E... Mais uma vez. Só completamente carregado. Ou isso não foi atordoamento... Quer saber? E... Isso foi péssimo. Mas acabou com um sucesso, no fim das contas. Ok. E agora nós conseguimos lança flamejante como cinza de guerra. Quer saber? Isso meio que me dá vontade de eu aplicar isso em algum lugar. Vou deixar para o próximo episódio, se eu me lembrar, no entanto. Fragmento de um Bravory. Eu acho que isso dá para... Me dar mais um nível. Mas eu vou deixar o Mesmer em paz aqui por enquanto. Porque... Se eu prosseguir, isso vai dar resultados indesejáveis. E eu não quero resultados indesejáveis. Eu não quero quebrar as quests mais do que eu já quebrei. Ok. Com isso feito, tem tantos lugares que eu posso me teleportar aqui. Vamos para o lugar da freia primeiro? Ok. Agora eu tenho... Eu completamente me perdi. Em termos de orientação. Acredito que o que eu devo fazer aqui é simplesmente mais ou menos seguir por aqui. Cavaleiro de Fogo. Acredito que... Olá. Acredito que vai acabar me enfrentando. Espera aí. Isso aqui simplesmente é o caminho que leva a gente para lá. Portanto, incorreto. Oh! Ex-Cavaleiro de Fogo que eu estava mencionando. Ou tentando. Uau! Que luta absolutamente estabanada. Mas serviu. Ok. Cadê? Vamos descer para cá. Ok. Isso é a descida que eu queria. Tem Cavaleiro de Fogo ali que eu tenho que derrotar. Aí eu vou poder acessar a parede. Correto? Acredito que sim. Uau! Simplesmente fazer um combo contínuo ali funciona muito bem. Muito melhor do que eu imaginaria. Buraco na parede. Cadê você? Aqui está. E eu sei o que fazer. Oh! Qual é? Como eu consegui errar os dois morcegos desse jeito? Eu não sei. Mas eu não gostei. Ok. Aqui tem mais morcegos. Porque é claro que sim. Ok. Agora eles descem. Conseguem me atacar fazendo muito dano. O que me decepciona bastante. Mas... Tamo junto. E depois eu posso subir e seguir por um outro caminho. Minha mente está confusa. Ok. Eu posso descer mais ali. Mas... Neste exato momento, deixa eu simplesmente... A propósito. Se você escorregar aqui. Morte. Aquele buraco ali. Está daquele jeito. Só para causar o máximo possível de comédia. É super engraçado. Ok. Meu, eu não sou mais intimidado por esses cavaleiros. Especialmente quando eles me dão pedras de forja. Isso só me incentiva a tentar derrotá-los. Ok. Bom que eu estou conseguindo mariposas de fogo negro. Isso vai me ajudar bastante futuramente. Enquanto isso... Vamos continuar explorando por aqui. Três pelo preço de um? Com certeza. Ah, nada como um bom alcance aqui. Uh, ok. Não suba na... Das escadas desse jeito. Se eu tivesse apertado para a direita para descer, eu teria passado direto na trajetória da câmera. Zup! Direto para o buraco e teria sido tão engraçado. Ok, o que... O que é aqui neste... Lugaraejo? Outro fígado. Mais alguma coisa além disso? Oh! Pergaminho do rito secreto. Oh! Eu acho que isso é o que eu tenho que dar para o Ansbach mais tarde. Mas eu não devo. Porque você deve fazer as coisas com a Freia numa ordem extremamente, insanamente específica. Acho que eu tenho que falar com a Freia e depois com o Ansbach e depois continuar falando com o Ansbach insistindo até ele conseguir falar com a Freia, etc, etc. E eu tenho que dizer não a entregar uma coisa para ele. É uma confusão de flags contraditórias. E isso leva a gente de volta para cá. Ok, eu estou reorientado parcialmente. Estando reorientado parcialmente... Armazém... Quarto andar. Eu acho que é aqui que eu quero estar. Ok, quarto andar. Peraí, o quarto andar é literalmente onde eu estou. Ok, isso aqui é um beco sem saída no momento, correto? Sim. O que é um pouco esquisito. Mas se eu decidi saltar ali para... Não, isso aqui não é um bom lugar de se estar. Freia, parte de trás, sótão, primeiro andar. Armazém, primeiro andar. Vamos... Vamos para cá primeiro? Não. Não é aqui que eu quero estar. Ah, parte de trás novamente, então. Eu acho que tem uma maneira de chegar mais rápido onde eu quero chegar. Mas eu não tenho certeza. Deixa eu simplesmente subir a escada de Snake Eater primeiro. Depois eu penso no resto. É melhor assim. É melhor assim. Peraí, o máximo é sétimo andar? Mas é aquela graça que eu achei lá em cima que eu poderia escalar. Eu não me lembro mais. Eu não me lembro mais. Eu não me lembro mais. Ei, você. Comédia máxima. Você faz isso para aliviar a comédia aqui. Porque eu não me lembro mais. Eu preciso de um pouco de comédia por não ter me lembrado mais. Peraí, isso aqui é o caminho que eu quero... É aqui que tem o buraco na parede. Oh, não. Eu não me lembro. Ok. Vamos lá. Peraí, eu estou escutando flap, flap, flap de asas de morcego. Portanto, isso aqui é o lugar correto. Ok, atordoa ele. Segura R2. Ótimo. Não sei se tem uma maneira mais conveniente de chegar aqui, mas tudo bem. Tudo bem. Ok. Cheguei aqui. Fantástico. Eu estou oficialmente reorientado. Peraí. Eu já segui por esse caminho, não é? E é, isso aqui é um caminho direto sem inimigos. Porque eu pensei que... Oh, deixa pra lá. Deixa pra lá que eu ganho mais. Peraí, qual o nome dessa graça só pra eu me lembrar? Armazém Sotan. Por algum motivo eu li aquilo e entendi. Ah, sim. O porão. Não me perguntem. Mas enfim, lembra da... Torre de Pedra de Majora's Mask desse jogo? Pois é, isso aqui é a versão número 2. E existe alta possibilidade de acabar caindo feito um completo jumento. Mas, ah... Tente evitar isso. Ah... Acabar morrendo aqui é inconveniente. E etc. Olha, honestamente, eu gosto de tudo aqui ser... Ah... Pilares grossos de madeira. Ao invés daquelas coisas fininhas e extremamente estressantes que a gente encontraria em Anor Londo. Isso dá uma confiança extra extremamente necessária aqui em alguns momentos. Vocês viram aquele morcego caindo ali, tipo, arbitrariamente descendo e morrendo ali apesar de poder voar. Algumas coisas esquisitas e bizarras acontecem. Meio que sem motivo aqui de vez em quando. E a gente simplesmente aceita que isso acontece. Pedra de Força 7, 4 delas extremamente excelente de se encontrar. Mas, neste momento, o que eu quero fazer é especificamente cair ali. Peraí, eu quero cair nessa engrenagem! Não tem item nenhum ali, tipo... E aquele morcego tá... Oh, eu preciso seguir a partida aqui. Qualquer outra coisa seria mais arriscada da maneira desnecessária. Ok. Eu compreendo. E agora está na hora... De pular. Yahoo! Eu consegui pular. Yahoo! De fato. Agora eu posso... Ok. Número 1. Coletar. Oh! Quer saber? Isso é tremendo. Yahoo! Ei! Chão sólido! Mínima possibilidade de escorregar. E tem escadas pra fazer eu subir ali e retornar. O que... Olha, é simplesmente maravilhoso. Tem um morcego ali que não sabe o que faz. E também tem este caminho. Tem um caminho aqui. Este caminho que é um tremendo de um caminho. Que me leva para onde eu quero estar exatamente. Meu, olha a volta que você tem que tomar para chegar aqui. Você nunca imaginaria que você teria que subir e subir e subir e subir e subir até onde... Basicamente, é o topo da fortaleza para então poder descer e descer e descer e poder chegar nos cantos norte e nordeste da Terra das Sombras. Isso aqui é basicamente feito para dar um nó. Um tremendo nó no seu cérebro. Mas, no fim das contas, nós saímos vitoriosos. Primeiramente, antes de tudo... Isso aqui está indicando. Tem a piedade com os chamãos espirituosos. Tem uma estátua de marca aqui com o fragmento de um bárvore. Lembra sobre o que eu tinha dito sobre gestos? Cadê o gesto? É este o gesto. Vamos gesticular. É, isto é um caminho secreto que você pode tomar. E olha, realmente absurdo. Eu sei que este jogo esconde seus segredos bem, mas, tipo, conseguir descobrir que é isso que você tem que fazer ali é realmente absurdo. Enfim, vamos limpar o resto que a gente deixou aqui em cima. Porque ainda tem mais coisas para a gente coletar. E tem um salto específico que é realmente absurdo que eu vou tentar fazer, mesmo assim, antes de terminar o episódio. Provavelmente seria... Honestamente, eu não sei se seria mais rápido eu teleportar e retornar ali ou não, mas, quer saber? Tanto faz. Seguir pelo caminho mais seguro, com menos morcegos e etc. Provavelmente é a melhor coisa que eu poderia fazer aqui agora que eu estou pensando. Ok, ali tem mais um negócio que significa que eu posso rolar por ali de boa, que é bom. Ok, é você que está farfalhando pela noite. Ok, isso quase terminou mal, mas, felizmente, não terminou. Sabia que ele ia morrer, simplesmente porque ele perdeu tanta altura ali. Vejamos, o que mais eu posso explorar especificamente aqui? Acho que eu já basicamente fui para ali. Tem um cavaleiro de fogo ali? É o que eu tenho a dizer sobre isso, de fato. Uau! Parabéns, Elden Ring! Isso foi incrível! Eu vi aquele cavaleiro de fogo e pensei, ok, vamos não ativá-lo, porque ele vai me derrubar e vai ser trágico. E o que acontece? Eu sou derrubado! Quer saber? Eu admiro a comédia. Eu admiro a comédia e não vou reclamar. Ok, eu tenho que recuperar as minhas runas ali, mas acredito que isso deve ser relativamente simples. Os morcegos não são tão perigosos em termos de potencialmente me derrubar. Ele ia falar alguma coisa ali? Eu não vou afirmar nada. 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 Ok, eu segui por aquele caminho da última vez. Vamos seguir pelo caminho reverso. Oh, tem um item ali. Tem um item ali e aquele item me interessa. Ok, isso aqui é basicamente onde eu estava. Só que um pouquinho mais embaixo. Ok, você... Você pare com isso. Por favor. Pare com isso. Ok, muito obrigado por ter parado com isso. E agora eu estou mais tenso, o que não é legal. Eu não quero me arriscar aqui, mas eu vou ir de longe. Ei, olha, foi o negócio que aquele cara utilizou contra mim. Que engraçado. Alta comédia. Foi uma boa ideia ter descido para cá. Eu sei lá. No mínimo é neutro. Porque tem escadas, não tem? Não. Não tem escadas. Mas eu posso fazer isto? Então posso fazer isto. Oh, e tem um camarada aqui. Ok, ok. Vamos acabar com este, camarada. Bonk! Ok, e o que eu ganho com isso? Eu ganho. Runa de um herói desconhecido. Nesta mente, eu meio que quero utilizar a ira de longe contra aquele mala que me derrubou. Porque isso simplesmente parece a coisa correta de se fazer. Mas eu estou um pouquinho intimidado. Uou! Oh, você está aqui. Olá! Como vai você neste dia? Ok, fogo. Fogo eu aceito. Ei, já pensou em cair? Escorregar e cair? Escorregar e cair? Nove entre dez médicos recomendam escorregar e cair. Ok, você sabia? Não? Você está certo disso. Ok. Deixa eu simplesmente tentar... Ok. Nove entre dez médicos permanecem recomendando escorregar e cair. Ok. A última coisa que falta neste lugar é... Está vendo aquilo ali em cima? Pois é. Você tem que basicamente fazer algo assim. E não basta. Você tem que agora saltar aqui. E... Consegue, Cavaleira de Hilde. Vamos imediatamente voltar para cá. Uuf! Estressante! E agora eu acredito que eu tenho o suficiente para conseguir mais um nível? Não, eu não tenho. Eu preciso de... Em torno de trinta mil. Se este é o caso... Que tal... Oh! Quer saber? Isso aqui vai me dar trinta e cinco mil. O que é o suficiente? Perfeito. Ah, isso aqui provavelmente não é a melhor ideia que eu já tive no mundo. Mas... Vamos enfrentar o chefe aqui em frente. Mas primeiro, deixa eu ver. Talismã de machado. Espada de duas mãos. Naturalmente, eu também vou equipar... Talismã de espada curva. Fortalece contra ataques defensivos. Continua rolando bem. Então, vamos lá. Volta o dourado. Elixir. E vamos nos preparar. Porque nós seremos atacados por... Ele, que é... Guiobo Mazakada Oniwa. Edição Elden Ring. Comandante Gaius. Que é... Realmente absurdo... De se enfrentar. Normalmente. Portanto... E é utilizar a lágrima de defleção. Simplesmente... Porque é algo bom de se fazer. Caso contrário, você vai se arrepender. Profundamente. Oh, meu Deus. Eu não acredito, mas ele é fácil. Ele é fácil quando você enfrenta ele com a lágrima de defleção. Oh, não. Ele é tão fácil com a lágrima de defleção. Ok, agora dá uma explosão de Radan. Porque este é um dos caras que ensinou o Radan a propósito. Vamos rolar? Oh, eu tinha que ter rolado mais tarde. Ok. Ataque interessante. Peraí. Oh! Ok, eu não sabia o que aquele ataque ia fazer. Eu não sabia o que esse ataque ia fazer, mas... Olha, eu vou te contar pra vocês aqui. Eu acho que eu fiquei umas duas ou três horas lutando contra esse chefe, porque eu não utilizei a lágrima de defleção e... Vocês estão vendo aqui a diferença que isso faz? É uma diferença tão grande. Peraí, eu estou sendo um idiota. Eu cometi um erro terrível. Eu não comi camarão. Agora, eu comi camarão. Com o poder de Crustáceos, eu vencerei dessa vez. Cadê você? Oh, a propósito. Agora ele chega de longe. Que não era algo que... Acontecia normalmente ali. Ok, eu fui atingido. Ei, ei, ei. Quem te deu autorização de fazer ataques do Radan? Ah, droga. Isso foi um erro? Isso não foi. No entanto. Ok. Por que eu estou atacando agressivamente? Ok. A tordoa, contra-ataca e agora eu devo beber. Oh, ele já está na segunda fase da luta. Isso não é bom. A propósito, você pode chamar o Torrent, se você quiser. Ah, eu não sei dizer desse ataque. Gostaria de saber, mas eu não sei. Ok. Não! Isso não fez o menor sentido. Eu estava defletindo. Eu estava defletindo. Eu absolutamente estava defletindo. Eu discordo profundamente disso, porque eu estava defletindo. Mas tudo bem. Tudo bem. Se este é o caso, este é o caso. Vamos lá, novamente. Arco de Runa. Isso. Camarão. Falta o Dourado. E vamos em frente. Meu, qual é? Eu, basicamente, estava ganhando ali, mas... Ah, tudo bem. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou chamar o Torrent, eu vou fugir daquele ataque e o resto deve ser simples. Ok. O negócio aqui sobre esse ataque é que, basicamente... Ele me errou completamente. Bom pra você. Basicamente, a Hitbox não faz o menor sentido. Isso é o que eu tenho a dizer sobre aquele ataque. Ok. Fantástico. Deixa eu saltar e atacar mais uma vez. E agora... Ok. Isso... Isso é ruim. Ok. Hora de cair fora. Enquanto ele faz seu ataque meteórico. Ok. Grande progresso. Agora... Uh. Uh. Ok. Isso foi bom. Oh, não. Ok. Muita calma nessa hora. Oh, coice. Ok. Bom. Mais um desses. Uh. Dá. Ele atacou duas vezes imediatamente ali. Meu. Mas... Tinha ido tão bem. Na minha primeira tentativa. Agora... Tá tudo... Bem pior, de repente. Mas, honestamente, isso... Isso faz eu pensar que, se este é o resultado... Que tal... Ser peso pesado? Hã? Alguém já... Alguém já... Já perguntou... Se ser peso pesado é algo que vai funcionar? Porque eu acredito que peso pesado é algo que vai funcionar. Vamos... Vamos usar gravidade contra gravidade. E vamos ver... O resultado que vai acontecer. Porque se eu não levar dano... Não tem problema. E eu vou levar o mínimo de dano aqui. Ok. Tremendo. Vamos lá. Ataque. Bom. Bom. Honestamente, eu acho que... Se está pesado aqui... Não seria muito problema. Ok. Ok. Aquilo poderia ter sido um contra-ataque bom. Ok. Pera aí. Dá pra eu... Não dá pra eu simplesmente aguentar esse ataque. Que ataque foi esse? Um ataque que eu nunca vi. Porque eu não sei o torrent. Torrent. Eu preciso... Aquilo é impossível de se desear com o torrent. A propósito, como vocês puderam perceber... Foi uma boa estratégia. Mas o resultado não foi tão bom. Ok. Vamos tentar... Peso pesado... De uma maneira diferente aqui. De uma maneira... Talvez... Um pouquinho quebrada demais. Alguns podem dizer. Ok. Dá pra conseguir uma... Armadura de respeito melhor aqui. Então, vamos lá. Novamente a estratégia. Só que dessa vez... Um sangramento extra. E vamos ver... O que a gente vai conseguir. Pera aí. Eu tô com... Oh, pera aí. Eu devo provavelmente... Equipar... Chifre... Pera aí. Ya. Quer saber? Tô nem aí. Ok. Eu... Estava dormindo completamente no ponto. Mas tudo bem. Bebe. Ataque. Então... Bebe. Bebe. Ok. Oh, isso tá bom. Vamos lá. Ataca. Ataca de novo. Erra completamente. Pera aí. R2 carregado. Haha. Ok. Vamos lá. Bom. Não. Ruim. Pera aí. Esquisito. Aquilo foi esquisito. Ok. Vamos lá. Ataque. Pera aí. Eu discordo. Eu discordo de tudo isso que aconteceu aqui. Muitas coisas esquisitas aconteceram. Quer saber? Vamos aumentar o peso. Tô nem aí. Carga pesada. Carga pesada. Carga pesada. Carga pesada. Esta vai ser a minha nova estratégia. Já que a minha estratégia é deflição. Isso significa. Que não deve ter. Problema algum. Em fazer isso aqui. Correto ou errado. Eu não sei. Bom. Isso vai prejudicar a minha recuperação de energia. Isso é verdade. Mas. Ok. Vamos lá. Ok. Bom. Ataque. De novo. Pum. Ótimo. Pum. Muito bom. Tome essa. E agora eu vou beber. Ok. Ataque-me. Pum. Pum. Pera aí. E aquilo não foi bom. Mas isso foi. Tomem essa. Muito bom. Agora eu vou beber. E eu vou utilizar o torrent. E vamos ver. Ok. Ok. Você vai utilizar o ataque. Meteoro. E agora eu salto fora. Ótimo. Bom. Bom. Muito bom. Você vai fazer. Ah. Eu errei. Isso eu não errei. No entanto. Ok. Agora eu vou levar uma pancada. E eu vou beber. Bom. Muito bom. Você já está morto. Omaiwa. Moushindeiro. Nani. Nani. É o que você diz. Hehehe. Peso pesado vence. E a gente consegue a lembrança dele. Uma quantidade absurda. De runas no processo. Mas enfim. É tudo. Uma questão de estratégia. Que acaba alterando tudo. Utilizar uma arma completamente overpower ajuda. Mas. Nossa mente. Não teria muita diferença aqui. De acordo com a arma que eu utilizasse ou não. Então. Ha.